E agora é hora de abrir espaço para a bronca da comunidade. Eu sempre digo que a marca registrada do Balanço Geral é dar voz e vez às comunidades menos favorecidas e a gente está aqui aberto para abrir essas denúncias. Moradores do bairro Santa Maria, na zona sul de Aracaju, reclamam de transtornos causados por uma obra que, segundo eles, se arrasta há aproximadamente um ano. O nosso repórter David Sacramento foi lá saber que obra é essa, o que está acontecendo por aí, quais são os transtornos, porque essa comunidade está sofrendo, parece que já procuraram os órgãos, ninguém resolveu nada e aí é hora da bronca, David Sacramento, bom dia. O que está acontecendo por aí? Bom dia, Tamires, bom dia para todos que estamos acompanhando no Balanço Geral. Nós viemos aqui ver de perto a situação dessa rua aqui que é Alexandre Alcino. Aqui é o final da rua, essa rua começa lá nos fundos do aeroporto e termina justamente aqui. São vários transtornos que estão acontecendo em todo o bairro aqui de Santa Maria, segundo os moradores, porque existem obras inacabadas para todos os lados. Só que aqui é onde se concentra o maior problema. Como se pode observar aqui, a rua realmente está sem calçamento, tem um paralelepípedo aqui, mas realmente não resolve a situação dos moradores. A gente pode observar que tem areia para todos os cantos aqui. Eu estava acompanhando mais cedo, quando os carros passam aqui, realmente sobe muita areia que vai para a casa das pessoas, problemas respiratórios, problemas de saúde e também, claro, acidentes que têm causado transtornos aqui para os moradores dessa localidade aqui no Santa Maria, na zona sul da cidade, como você bem falou aí. Nós estamos aqui neste momento com o morador que nos convidou para poder ver de perto aqui esta pauta, aqui da comunidade, que é o Glypston. E ele vai realmente falar para a gente aqui sobre essa situação, essa dificuldade. A prefeitura, ela contratou uma empresa, no caso, a Diplam, para poder de fato executar essas obras aqui, mas vocês reclamam que já se arrasta há mais de um ano e que até hoje não foi resolvido, não foi asfaltada a rua e está desse jeito aqui, não é mesmo? Bom dia. Bom dia. Isso, assim, faz um ano não, vai fazer um ano agora em maio. E, assim, foi um serviço que a construtora fez para a gente, foi obrigada a fazer porque estava dentro das dormas do loteamento, ser feito desse jeito. E aí a prefeitura veio aqui e quebrou tudinho, desde maio que a gente vem aqui lutando com isso aqui. Todo trecho que eles fizeram, eles consertaram, mas deixaram muito sujo, tem muito trecho sujo aí que não foi consertado. Eles acham que está tudo consertado, mas não está tudo consertado ainda, está muito sujo. E está desse jeito aí, já era para ter trabalhador aqui trabalhando, e não tem ninguém trabalhando aqui. Olha lá, nesse momento agora, a gente acompanha um rapaz passando com a bicicleta, realmente o perigo é muito grande, uma pessoa realmente tomar uma queda, escorregar nessa areia e cair, não é mesmo? Com certeza. O pessoal luta aí, é moto, é cavalo, é pessoa atravessando, não tem diversificação nenhuma aí. A gente tem aqui muito problema mesmo. Com esse serviço aí que está sendo feito, até agora não foi finalizado nada ainda. Mais cedo também, eles, né? Eu estava acompanhando aqui, passou um caminhão, estava passando aqui realmente o caminhão com algumas granjas, né? E os moradores tiveram que tirar esse cone aqui, porque realmente não há espaço suficiente para os veículos de grande porte passar aqui nessa localidade. Aí o morador chamou a gente, né? Para poder mostrar essa bronca aqui, não é mesmo? Inclusive, eu já fiz reclamação no CREA já e tudo mais. O CREA simplesmente finalizou a reclamação, não veio. Trabalhador trabalha sem EPI, não tinha nenhuma sinalização. Colocaram essa placa aqui, esse resto de placa aqui, recentemente, e esses cones aí. Se eu não me engano, foi duas semanas ou foi uma semana atrás, para um serviço que já vem já desde maio. Ou seja, se você vier de lá para cá com o seu carro, com o seu ônibus, que eu já vi um ônibus dando ré de mais de 100 metros aí para poder voltar, porque não tem sinalização na rua, e está desse jeito aí. Pronto, o problema já foi dito aqui, já foi falado o que o senhor realmente está percebendo aqui. Então aproveita esse momento agora e conversa aí com os órgãos responsáveis para que eles possam resolver logo o problema de vocês aqui. Eu quero que eles venham aqui e cumprirem o papel deles, né? Porque eles são pagos, eles recebem tudo por isso. Daí a gente paga muito imposto caro e está desse jeito aqui. Já fiz reclamação, já veio outras reportagens aqui, de outras TVs aqui. Eu quero que resolva essa situação. Tem essa rua também aqui, olha aí, o carro passando. Carro de todo tipo, aí vai para o Ciras. O rosa azul lá também, que não é calçado, muito esburacado, muito ruim o acesso. Essa pontezinha aí, nunca vi uma manutenção nela. Esses dias caiu um motoqueiro ali, porque colocaram um tronco para fechar por causa dessa obra aqui, esse serviço aqui imundo que é feito aqui. E até agora nada, está vendo aí? Não tem ninguém para poder resolver nada. Já foi feita a reclamação, principalmente no CREA. Eu tenho a reclamação pelo e-mail, tudo certinho. Eu quero que vocês venham arrumar isso aqui e quero também que calce aquela outra rua lá, porque nós precisamos disso. A gente precisa de ter um serviço digno. Porque em pleno século 2021, a gente está passando por isso daqui. Inclusive, aquele serviço lá da pista que foi calçada lá, do final de linha do Santa Maria aqui, vai ser quebrado tudo de novo, porque eles não fizeram a parte da infraestrutura, que é a parte de esgoto. São outras reclamações também que tem que ter uma atenção também, porque foi feito um serviço imundo, porque eu digo imundo, porque você fazer um serviço, maquiagem, depois ter que quebrar tudo de novo, igual está sendo quebrado aqui. Muito obrigado, viu, Glebson, pelo seu desabafo. Está aí desabafo feito e mostrou que realmente existe vários pontos realmente aqui que estão precisando de melhoria. Esse aqui é um dos piores que a gente pôde registrar aqui nesse momento. E agora eu vou ler a nota que foi enviada para a gente pela IMURB. A IMURB informa que a empresa que foi contratada pela prefeitura para fazer aqui a infraestrutura da avenida Alexandre Alcino, ela ainda não terminou o serviço, esse serviço ainda está na sua fase final, ainda está em andamento. Diz também que o trabalho agora está se concentrando aqui no local e que realmente, além da avenida, dessa avenida aqui, a IMURB implantou uma rede de esgoto na rua H e todo o trecho que era de Paralelepípedo que foi recuperado. E essa foi a resposta, foi o retorno que a IMURB nos trouxe aqui. E vamos continuar, claro, acompanhando aqui, porque realmente a gente percebe claramente, Tamiris, que o transtorno é grande para os moradores aqui da região. Eu volto com você no estúdio. David, eu tenho uma pergunta a te fazer. A nota, ela informou um prazo, uma previsão para a conclusão dessa obra, já que os moradores dizem que a obra aí se arrasta por mais de um ano. A nota traz essa informação, que é o grande questionamento da população? Então, Tamiris, uma boa pergunta que você fez aí. Essa nota da IMURB, ela, na verdade, só diz que a obra aqui está em fase de acabamento, que continua ainda fazendo a infraestrutura aqui. Mas, realmente, o mais importante que os moradores, de fato, querem saber, não for respondendo na nota. A nota, ela não fala nem mesmo quando é que esta obra aqui vai ser concluída. Apenas fala que está em fase de acabamento e que ainda não foi concluída. Infelizmente, a nota é essa que nós temos nesse momento. A informação, então, está incompleta e vamos continuar cobrando justamente para saber quando é que essa obra vai acabar, qual é a previsão, já que os moradores estão sofrendo, como foi dito aí, a situação se arrasta há mais de um ano. E qual a previsão para a conclusão dessa obra? Daqui a seis meses, daqui a mais um ano, a população quer saber. Vamos buscar essa resposta e retornar, então, a esse local. Quem sabe até com uma notícia boa para a gente mostrar aqui no Balanço Geral.